Olá caros, tudo bem? Vamos fazer então alguns exercícios para praticar em casa nessa quarentena. Estou aqui novamente e vamos começar com respiração de novo? Então, primeiro vamos dar uma uma longada aqui, para um lado, para o outro, lá na frente, claro, ok, vamos começar aqui ó, com essa inspira em três tempos, eu vou marcar aqui ó. Tenta nesse sopro não fazer força no pescoço, mais uma vez. Inspirou. Ok, vamos fazer agora um que a gente vai inspirar em três tempos de novo. Eu marco e a gente faz um sopro aqui na mão contínua, tá? Vamos junto. Inspirou. Isso. 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 Marca uns dez tempos, tá? Na inspiração, se der. Com o outro braço agora, inspirou. Ok. Um pouquinho de língua. Uhum. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho aqui nosso, nossos ócios da faça aqui. Um pouquinho. Ok, continuando agora, vamos fazer um pouco de vibração, primeiro com o lábio, começar as vozes graves aqui. Entra as vozes agudas também, só vocês. Em seguida, vamos fazer um pouco de vibração, agora vamos fazer um pouco de vibração, sem os baixos, sem troços, só os agudos, hein? Vamos fazer um pouco de vibração. 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 Só os graves. Vamos fazer um pouco de vibração. Agora, vamos fazer um pouco de vibração. 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 Pode botar os braços. 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 Espero que aproveitem os exercícios nessa quarentena. Um abraço a todos.